Na valente terra nordestina Mal havia entrado na polícia e Gino Belarmino já foi deslocado para a zona da mata norte de Pernambuco sob o comando do Alferes Nicolau Pinto Teixeira com ordens de perseguir o cangaceiro Antônio Silvino e seu bando A sua volante tinha sede na cidade pernambucana de Timbaúba e por lá o antigo operário de Pesqueira chegou em julho de 1912 e lá permaneceu um ano inteiro E Gino comentou que entre suas perseguições ao célebre cangaceiro ele foi ferido por um balaço na coxa direita em um combate ocorrido nas mediações da cidade paraibana de Pedra de Fogo Ao cruzarmos essas informações com jornais pernambucanos e paraibanos de julho de 1912 não encontramos nenhuma referência sobre algum combate nessa cidade paraibana Mas sabemos que no começo desse mesmo mês Antônio Silvino e seus cangaceiros estiveram próximos da vila pernambucana de São Vicente atual cidade de São Vicente Ferrer localizada a cerca de 60 quilômetros de distância de Pedra de Fogo Nessa aproximação supostamente houve um tiroteio e depois os cangaceiros se almizearam nas matas dos engenhos Patos e Condado locais que estavam localizados na área do município pernambucano de Bom Jardim Os jornais afirmaram que o cangaceiro Antônio Silvino conhecia bem aquelas brenhas que utilizava aquela área como base para ataques aos lugares Macapá, atual Macaparana Pirau, hoje um distrito de Macaparana, São Vicente, atual São Vicente Ferrer e Vicência Após o ferimento, Higino segue para o Recife para se restabelecer e receber ordens Em 5 de dezembro de 1912, o soldado Higino recebeu ordens para se deslocar para a cidade de Exu distante 600 quilômetros de Recife Ele ficou por dois anos compondo a guarnição local Foi quando no Ceará estourou a sedição de Juazeiro de 1914 Então envia homens da sua polícia para evitar a invasão dos territórios pelos sediosos do Juazeiro Higino conta no seu relato de 1952, mesmo sem detalhar que ocorreu uma luta no lugar Canabrava, no município de Exu, Pernambuco entre a força policial e os homens armados de Juazeiro Contou que durante essas lutas, os combatentes trocavam muitos insultos Palavrões e declamavam versos para ridicularizar os oponentes O militar recordou essa quadra criada e declamada pelo povo do Juazeiro Eu não respeito polícia, soldado nunca foi gente Espero morrer de véio, dando carreira em tenente Higino animava seus companheiros, mandava bala e também afrontava os oponentes Tirava a longa baioneta do seu fuzil, colocava no cano e dizia Cabra, olha aqui a tua vela, olha que vai ser sangrado Na mesma hora, vinha a resposta do outro lado Muita bala e outro verso Com carne seca e farinha, rapadura no borná Eu me apronto na caatinga, mas melhor que generar Uma roupa de azulão, um bom cobertor baeta Faz parte do cangaceiro como punhar e a cruzeta A cruzeta ele se referia ao rifle Segundo o relator, soldado Higino, ou nego Higino Como ficou mais conhecido Recebeu por participar dessas ações de combate A patente dispensada e logo depois de cabo Mas houve outro prêmio Segundo o relato de Higino, os homens do padre Cícero Criaram uma quadra enaltecendo sua valentia Eu sei que quando morrer, nos infernos vou parar Me valha, meu padre Cícero Se eu encontrar Higino pro lar Não sabemos maiores detalhes da entrada Dos sertanejos seguidores do padre Cícero Em território pernambucano E de suas lutas com a força policial daquele estado Mas sabemos que o grosso da gente do padre Cícero Marchou em combate desde o Cariri até Fortaleza E foram vitoriosos Franco Rabelo foi deposto em 15 de março de 1914 Ficando no poder apenas três meses No ano seguinte, nos primeiros dias de outubro de 1915 Higino Belarmino estava servindo sob as ordens do então tenente José Caetano de Melo Um oficial brioso e valente Nessa época esse militar atuava na cidade de Cabrobó E juntos com outros policiais passaram a perseguir o grupo de cangaceiros Que se encontrava atuando nesta região Este era o bando dos cipaúbas Um jornal da época e o depoimento de Higino Belarmino Comentaram que esses cangaceiros atuavam nas caatingas Dos municípios pernambucanos de São José do Belmonte Salgueiro e Cabrobó Já a prisão ocorreu no lugar Jacaré Cerca de duas léguas Que corresponde a 16 quilômetros de Cabrobó O relato de Higino José Belarmino Então nos leva a 6 de novembro de 1919 Na zona rural de São José do Belmonte Em um momento de seca tremenda Nessa região O Cabo Higino fazia parte de uma numerosa volante Composta por mais de 70 militares e paisanos Comandados pelo agora capitão José Caetano de Melo E os tenentes Manuel da Costa Gomes E Augusto de Lira Guedes Os policiais receberam a informação Que um grupo com cerca de 45 cangaceiros Comandados pelos chefes Sr. Pereira e Luiz Padre Estavam arranchados em uma propriedade Que eles denominavam como Quixaba A cerca de oito léguas, 48 quilômetros De São José de Belmonte Tendo esses mandoleiros passados no dia anterior Pelo lugar Olho d'Água Essa propriedade Quixaba Pertenceria então a Antônio Pereira de Araújo Conhecido como Antônio Maroto Primo de Sr. Pereira e Luiz Padre Ao realizar essa pesquisa Nada descobrimos sobre o cruzamento de informações Sobre a existência de alguma propriedade Denominada Quixaba Localizada na zona rural de São José de Belmonte E que pertencia a Antônio Maroto Diante da dúvida Foi realizado um telefonema para Valdir José Nogueira Um dos maiores abnegados pesquisadores Nas questões sobre as lutas das famílias Pereira e Carvalho Sobre o cangaço na região do Pajéu Pernambucano E sobre a história de São José de Belmonte Sua querida cidade Para Valdir o fato de não encontrar Uma fazenda denominada Quixaba Que tenha pertencido a Antônio Maroto Reside em uma situação bem simples Nunca existiu em São José do Belmonte Uma propriedade com esse nome E que tenha pertencido a essa pessoa Mas para esse pesquisador O fazendeiro Antônio Maroto Tinha sim uma grande propriedade Mas essa era queimada grande Com uma parte de suas terras Pertencendo a São José de Belmonte E outra na área territorial Do vizinho município de Jardim Já no Ceará Em relação ao combate de 1919 Valdir afiança Que ele se desenrolou Não muito distante De um pequeno arruado em desenvolvimento Denominado Queixada E não Quixaba Atualmente a sede do município autônomo De Marandiba Para o pesquisador belmontense Seja por erro de interpretação Ou de grafia nos telegramas Emitidos para o quartel da polícia de Recife Posteriormente divulgados Para a imprensa local Sempre aparece o nome Quixaba Valdir Nogueira Afiança também Que o combate de 6 de novembro de 1919 Se deu na área da Serra da Forquilha Uma elevação com cerca de 600 metros de altitude Próximo da Serra Comprida E ao norte do Riacho Terra Nova Essa região fica cerca de 16 quilômetros Na antiga comunidade de Queixada Atual Mirandiba E realmente tudo parece ter bastante fundamento Pois segundo Valdir Nogueira A distância da região de São José de Belmonte Para a Queixada Equivale a 8 léguas Ou seja, 48 quilômetros Próximo da área da Serra da Forquilha Existe até hoje Uma propriedade denominada Olho d'Água Valdir recordou também Que o local desse combate Fica próximo das antigas comunidades Comunidades de Bonome Santa Maria Atual Tupanassi E São Francisco Pequena vila que foi coberta Pelas águas do açude e da serrinha Cuja população mudou Para uma comunidade denominada Pajeú Esses locais eram pontos fortes De apoio e concentração De membros da família Pereira Onde Sr. Pereira e Luiz Padre Contavam com bastante proteção Ainda em relação ao combate Da Serra da Forquilha Valdir Nogueira apontou que no folheto Décimo Sétimo Intitulado A Primeira Caçada Aventurosa Do romance Da Pedra do Reino E o Príncipe do Sangue Do Vai e Volta O escritor Ariano Soassuna Rememorou esse acontecimento Saímos Tomando o lado do qual se avista Do terraço do casarão Da fazenda Carnaúba A célebre Serra da Forquilha Aquela na qual Um dos Pereiras mais valentes Do nosso tempo O senhor Chefe venerado De Virgulino Ferreira Lampião Tinha abatido vitória Num sangrento combate Contra a polícia E os carvalhos Voltando para o combate De 6 de novembro De 1919 O numeroso grupo De 45 bandoleiros Estavam na área de Queixaba Ou Queixada Porque esse local Segundo os estudiosos Do tema cangaço Pouco tempo antes Tinha sido atacado Por Cidara E outros inimigos Da família Pereira Senhor Pereira Então acreditava Que nem a polícia E nem os seus inimigos Retornariam ao lugar Naquele momento Mesmo assim Ele e Luiz Padre Dividiram seus homens Pelo serrote existente Em um riacho próximo E em uma casa Que havia sido Anteriormente queimada Mas que possuía Boas condições De proteger parte Do grupo Em seu depoimento Em 1952 Higino Belarmino Afirma de maneira Categórica Que entre os cangaceiros Que estavam ao lado De Senhor Pereira Nesse combate Temos o Vila Belense Virgulino Ferreira da Silva E dois de seus irmãos Que cada vez mais Aprendiam sobre As táticas de combate Na Caatinga Enquanto os cangaceiros Descansavam A volante Com mais de 70 militares E paisanos Avançavam atrás deles Naquele dia Sindário e seu grupo De homens armados Estavam entre os paisanos Que acompanhavam Os policiais O nome real De Sindário Era José Alves De Carvalho Sendo também conhecido Como Sindário Carvalho Ou ainda Sindário das Piranhas Esse homem É tido por Frederico Pernambucano De Melo Como um cangaceiro Vingador Que havia se tornado O braço armado Da família Alves De Carvalho Em sua sangrenta luta Contra a família Pereira E Gino Belarmino Narra então Que a volante Chegou na área Onde se encontravam Os cangaceiros Ainda com o dia claro Tendo ele seguido Junto com o capitão José Caetano O grupo se aproximou Da casa semidestruída Onde os soldados Desconfiavam Que estivessem Os bandoleiros Quando estavam A 10 metros Do local Os cangaceiros Abriram fogo cerrado E oito militares Tombaram ao solo Ficando sete feridos E um morto Esse último Foi o cabo José de Sousa Oliveira Que segundo E Gino Recebeu um tiro Na cara E morreu em seus braços O tiroteio Continuou forte Com os policiais Em campo aberto E os cangaceiros Em número superior A 20 Atirando do interior Da casa E gritando Que os militares Eram filhos Da besta torta Os soldados feridos Gemiam E pediam Ao capitão José Caetano Que não os deixassem Serem mortos E apunhalados Pelos cangaceiros E Gino Narra Que aqueles pedidos Desesperados Tornaram seus companheiros Mais aguerridos Nesse momento O capitão Chamou o Gino E lhe disse Que eles deviam Tomar aquela casa De qualquer maneira Mesmo com a munição Escaçando O cabo comandou Um grupo De 10 policiais Em um ataque Direto a casa Entraram lutando Pelos fundos Da vivenda Se misturando Aos cangaceiros Que fugiam Pelas janelas Aos gritos Por volta Das 6 da tarde Chegou na área Do combate O capitão Teófanes Ferraz Torres Com o reforço De homens E munições Esse militar Informou ao comando Da força policial Em Recife Que o combate Durou duas horas E além da morte Do cabo José de Souza Oliveira Ficaram feridos Os soldados Isidoro Leite Da Silva João Matias Santos José Soares Da Costa Henrique Ludo Gero Santos Firmino Jerônimo Silva Antônio Francisco Xavier E o cabo Antônio Marques Silva O capitão Teófanes Informou Que o cabo Marques Levou um tiro No crânio Mas estava vivo Quando o encontrou Na página 29 Do livro De Nertan Macedo Senhor Pereira O Comandante De Lampião Publicado em 1975 O autor Traz o depoimento De Sr. Pereira Sobre esse combate Música Legenda Adriana Zanotto